Olá, tudo bom? Vamos lá! É fazer um pouquinho, mas o Davi mandou uma mensagem. Vamos lá! Tomara que o senhor saiba responder tudo. É bom quando eu começo uma entrevista dizendo que eu estou com uma pessoa de quem eu gosto e que eu admiro. Esse é o nosso entrevistado de hoje, que é o Marcelo Calheiro. É um jovem político do Estado do Rio de Janeiro e que, no seu curto tempo de carreira, já conseguiu até destronar altas figuras da República e conseguiu também fazer um gesto raro que, depois de apenas seis meses como ministro da Cultura, com todo o poder, numa área que ele domina perfeitamente, que é a área da cultura, ele já foi, havia sido já secretário de Cultura no Rio, feito um belíssimo trabalho. Ele, em seis meses, pediu demissão porque ele não concordava com a pressão que vinha sendo feita a ele por um político importante para fazer aprovar um projeto que o IPHAN havia obstaculado. Marcelo, como está? Muito bem. Vamos fingir que a gente não se viu ainda, não se cumprimentou. Acho que é assim que os bacanas fazem. É isso. Prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Tudo meu. Marcelo, queria que você me falasse desse episódio, que eu acho que é, talvez, o único na política brasileira. Um jovem promissor político como você, você já havia sido deputado federal ou não? Ainda não. Ainda não. Naquela ocasião. E você abrir mão do poder e de um poder tão sedutor em nome dos seus princípios éticos, morais, pessoais. Fale sobre isso. Olha, eu de ali, é assim, primeiro, aquele momento que eu estava no governo federal, no governo Temer, né? Eu fui convidado e eu entendi isso de maneira muito clara. Primeiro, pelo trabalho que a gente havia desenvolvido aqui na Prefeitura do Rio e pelo fato de eu ser servidor. Eu sou diplomata de carreira. Então, o servidor, ele tem esse compromisso de estar no governo que seja, mas, ao mesmo tempo, resguardar todo o arcabouço do interesse nacional. As carreiras de Estado têm isso muito presente. Isso ficou mais patente, inclusive, agora no governo Bolsonaro, né? Em que nós tivemos o ataque a diversas carreiras de Estado, como, por exemplo, do INPE. Estou aqui pensando uma ilustração, né? Mas isso ocorreu na Polícia Federal, na Receita, nos bancos estatais. No Ministério da Saúde, foram os servidores de carreira que seguraram o tranco naquele momento de negacionismo, né? Naquele momento de ataque às vacinas, né? Ataque à ciência. Então, eu estou fazendo só essa digressão porque eu entendia muito claramente o meu papel ali no governo. É claro que o ministro tem... É um agente político, sem dúvida alguma, mas a minha presença ali, ela vinha de um outro lugar. Ela não vinha porque eu tinha votos no Congresso ou porque eu pertencia a esse ou aquele partido. Eu tinha um viés claramente técnico na condução do Ministério da Cultura. É um momento muito conturbado, né? Do Brasil, do ponto de vista político. E eu sempre procuro fazer, quando eu falo sobre episódio, sobre esse episódio, eu sempre procuro fazer a diferença entre a distinção entre lealdade e cumplicidade. Porque, na medida que você tem um chefe, na medida que você está numa organização, seja ela qual for, empresarial ou política, né? Administrativa, você precisa, você deve lealdade ao seu chefe. Isso é natural, né? Então, se eventualmente há uma diretriz de governo num determinado sentido, vamos ter que fazer um corte orçamentário, vamos ter que investir mais nessa direção. Ok, isso faz parte do dia a dia. Mas, quando surge um pedido para que você faça parte de um esquema criminoso, o seu chefe deixa de estar pedindo lealdade e passa a pedir sua cumplicidade. Embora as palavras lealdade e cumplicidade guardem alguma proximidade, né? Enfim, talvez pertençam até ao mesmo campo semântico, elas são diferentes exatamente nisso. Todos temos que ser leais aos nossos chefes, aos nossos superiores, mas jamais cúmplices. E o que me foi pedido naquela ocasião é que eu fosse cúmplice de um crime. E que crime foi esse? Estava sendo construído um edifício na ladeira da Barra, em Salvador. E eu comecei a receber pressão do então ministro da Secretaria-Geral de Governo, Geddel Vera Lima, todo poderoso, para que eu fizesse uma intervenção junto à IFAM e o IFAM retirasse os obstáculos que havia colocado aquele projeto. Era um espigão numa área de proteção do patrimônio histórico. Para você ter uma ideia, eu tinha mais de 30 andares, o nome do empreendimento era Lavi, e fazia sombra até na praia. Então, era uma coisa mastodôntica, totalmente fora do padrão daquela área. E o Geddel começou a me impressionar, até que o próprio presidente da República, o Temer, também entrou nessa pressão para que eu fizesse essa intervenção no IFAM, para que, com o que a gente chama de supervisão ministerial, eu consentisse com a construção, que eu liberasse aquele empreendimento. E olha como é que essas coisas são conectadas. Então, eu, em dado momento, disse que não faria de jeito algum. Começaram a querer colocar umas notinhas na imprensa para me fritar, aquele processo de fritura, até para que eles dessem uma narrativa. Porque algumas semanas antes, eu tinha recebido elogios públicos, inclusive do presidente, do governo, na condução da cultura. Então, como é que, de repente, um ministro sai? Então, eles começaram a soltar algumas mentirinhas aqui e acolá. E amigos até na imprensa me haviam alertado, de que eles tinham começado um processo de fritura. E eu resolvi, como se diz no português castiço, eu resolvi botar a boca no trombone. Porque eu tinha ciência de que o Brasil precisava saber a verdade em relação àquilo que estava acontecendo. De novo, um momento conturbado da política e havia gente querendo operar o governo em favor de interesses particulares. Isso é advocacia administrativa para falar o mínimo. Mas eu falava que as coisas são conectadas porque, tempos depois, então eu fiz a denúncia, o GEDEL acabou caindo, eu saí do ministério, renunciei ao cargo de ministro, o GEDEL acabou caindo também. E nove meses depois, descobrem o tal do bunker do GEDEL, a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil, 52 milhões de reais. Eram malas e malas empilhadas, cheias de dinheiro, não é? É isso. E descobriram que aquele edifício, aquele empreendimento que o IPHAN havia barrado, era, na verdade, usado no esquema de lavagem de dinheiro do GEDEL. Ou seja, o interesse maior dele era que a construção seguisse adiante para que ele pudesse lavar dinheiro. Então, eu ouso dizer, inclusive, que aquele bunker acabou existindo porque o empreendimento não existiu. Então, como o empreendimento não existiu, ele não tinha onde lavar dinheiro, ficou acumulando aquele fruto de corrupção. Ele foi gestor da Caixa Econômica também, né? Ele foi gestor da Caixa Econômica, ele foi ministro do Temer, tem um histórico aí bastante de altos cargos na República e ficou bastante emblemática essa figura como alguém ligado à corrupção, né? E que ficou na cadeia durante muito tempo, foi solto um pouco mais recentemente. Já está aí dando pitaco na política, dizendo que as pessoas vão ter que engolí-lo, né? E tudo mais. O pai, ou melhor, o irmão e a mãe dele também foram implicados no mesmo contexto investigativo, né? Não sei se chegaram a ficar presos, acho que não. Mas o fato é que ali ficou muito claro o que acontecia. Era um esquema claro de corrupção. Como se costuma dizer também, né? Eu acertei no que vi, ou melhor, eu mirei no que vi e acertei no que não vi, porque o que era uma pressão para um empreendimento imobiliário se revelou um esquema de corrupção muito maior. É verdade. Agora, Marcelo, como é que você vê essa certa conivência de setores da nossa sociedade com a corrupção? Não é que sejam setores corruptos, muito menos pessoas corruptas, mas a aceitação. Eu chamo isso de dançar um minueto social, né? A aceitação como se não vissem. E eles não ficam indignados. Queria que você falasse sobre isso. Olha, eu acho que no Brasil a gente passou por um processo, né? Primeiro que eu sempre sou muito cuidadoso quando eu falo da luta contra a corrupção, porque nós vimos que isso foi instrumentalizado em favor de grupos radicais de sistema direito, que criaram uma narrativa muito sedutora para certa parcela da sociedade e acabaram criminalizando a política. Então, eu acho que a gente, nós precisamos, essa luta messiânica que se travou contra a corrupção, ela se revelou pior do que a própria corrupção. É a Operação Lava Jato, né? Tanto nacional como mesmo aqui, local, no Estado. É isso, é isso. E eu acho que eu mesmo, do ponto de vista pessoal, amadureci muito nessa visão. Até por ter ficado mais velho, alguma vantagem a gente tem. Experiência. Então, nós temos que ser muito cuidadosos. Mais velho aos 41 anos. Pois é. Mais, né? Então, eu sou muito cuidadoso nessa análise, porque eu fiquei muito impressionado com o que o Brasil passou. E veja, grupos políticos, inclusive, que tinham práticas, adotavam práticas corruptas, seja em menor ou maior grau, né? Mas, e que adotaram esse discurso para seduzir as pessoas. Então, eu acho que nós ainda temos realmente no Brasil uma dificuldade de calibrar, às vezes, o movimento. Os movimentos. Hoje se fala muito da prevenção à corrupção. E isso foi algo que nós adotamos na Prefeitura do Rio, né? Os programas de integridade, de transparência, de digitalização da administração pública, porque na medida que você bota tudo eletrônico, fica muito mais fácil fiscalizar. Eu acho que isso é muito mais inteligente. Agora, de fato, o que eu vejo, um dos grandes males da sociedade brasileira é a hipocrisia. E as pessoas que vociferam tanto contra a corrupção são as mesmas que praticam pequenas corrupções ao longo do seu dia. Ou porque furam uma fila de automóveis, ou porque, sei lá, pedem dois recibos para o plano de saúde. Enfim, pequenas corrupções que são toleradas, mas que aí no final a gente vai lá e reclama da corrupção no macro, a corrupção da política. E nós temos que reclamar mesmo, nós temos que estar alertas todo o tempo. Mas é aquela coisa, nossos políticos, nossa prática política, não vem de Marte, vem de uma cultura que a sociedade, de certa forma, endossa. Então, de novo, acho que a luta contra a corrupção é permanente, muito importante. Ela não pode ser um fim em si mesma. Ela não pode funcionar como um instrumento político nas mãos de determinados setores. Ela tem que ser um compromisso da sociedade. e diversas leis no Brasil foram aprovadas, permitindo que haja mais transparência, haja mais integridade, instrumentos, inclusive, do ponto de vista criminal, nesse sentido. Então, eu acho que nós temos um arcabouço posto e precisamos nos valer, é como o Hélio Gaspari sempre fala, sem holofote, fazendo disso uma luta permanente. É, fazendo disso uma rotina até. Agora, você aceitou ser ministro do governo de Temer. Anteriormente, havia sido feito convite para outras personalidades do setor que se sentiram constrangidas de aceitar. Acredito que porque o governo Temer partiu de um impeachment muito duvidoso que eu, pessoalmente, e muita gente, acha que foi golpe. E o próprio Temer já falou que foi golpe no ato falho. Isso não causou em você nenhum constrangimento ou foi até a sua inexperiência política que levou você a aceitar? É como eu falava, eu tinha muito claro que eu estava ali prestando um serviço público, inclusive como servidor de carreira que eu sou. Recentemente, no governo Temer, nós tivemos um episódio em que um diplomata foi destituído da chefia, de uma das chefias do Itamaraty, porque descobriram que ele havia servido no governo Dilma como subchefe do cerimonial, uma coisa assim. E naquele momento eu fui muito assertivo, eu localizei o repúdio a esse tipo de manobra, porque, de novo, entendo que os servidores estão ali para estar nos governos que, por conta das circunstâncias políticas, estejam no mandato. É claro que essa controvérsia é muito presente, talvez tenha faltado um pouco de malícia, inclusive, mas eu me via muito nessa posição. Nós havíamos feito uma gestão muito positiva, muito bem avaliada aqui na cultura do Rio, e aquela seria a oportunidade de levar os programas que a gente havia desenvolvido aqui para o Brasil inteiro. Alguém tinha que cuidar da cultura. Então, nós tínhamos um time muito bem preparado para essa finalidade. Eu me via nessa posição de servidor. E, claro, as circunstâncias políticas eram muito negativas. Havia uma... O país estava conflagrado, mas, ainda assim, eu acho que a gente estava pronto para dialogar, e esse foi o mote da minha gestão todo o tempo, ainda que curto, entender, tentar separar um pouco os movimentos políticos daquilo que nós precisávamos tocar no dia a dia do Ministério da Cultura. Você se lembra, inclusive, que bem no início do governo Temer, a ideia era que não houvesse Ministério da Cultura. E nós fomos muito assertivos no sentido de que, sim, precisaria haver um ministério. Então, nós já entramos com uma vitória política bastante contundente. Resguardar a cultura como um ministério. Dois anos depois, no governo Bolsonaro, aí o ministério acabou. Ele foi eleito, inclusive, com essa macabra promessa de terminar com o Ministério da Cultura, e assim o fez. E terminar com a cultura. E terminou com a cultura de uma forma geral. terminar com o ministério foi só ali o cume do iceberg, a ponta do iceberg. Mas, enfim, então é assim que eu vejo. Quando você tomou posse, o meio cultural estava conflagrado e muito irritado. Fazia acampamentos no Palácio Capanema e também em Brasília, protestando contra a redução do setor de ministério para a secretaria, e também contra a própria circunstância política do país. E você foi, em seis meses, conseguindo, com a sua diplomacia, não fosse essa a sua origem, você conseguiu aquietar os ânimos e o ministério, mesmo sem você, ele conseguiu realizar algumas coisas. Como é que foi essa costura que você conseguiu realizar com um setor que é tão combativo e aguerrido como o setor cultural? Você contou com parlamentares? Qual foi o seu trabalho para conseguir essa harmonização? Nós procuramos desenvolver um trabalho muito técnico, e técnico, eu digo assim, todas as secretarias do Ministério da Cultura, nós não colocamos figuras políticas, se fosse de que lado, nós adotamos pessoas, inclusive, do próprio Ministério, nós adotamos um programa para que os servidores do Ministério pudessem ascender a cargos de chifia, isso ficou bastante marcado na nossa gestão, inclusive, depois, quando entra o ministro seguinte, uma das grandes reclamações dos servidores, ainda no governo Temer, um ministro que me substituiu, uma das grandes reclamações dos servidores foi que esse programa tinha sido abandonado, e o diálogo, então, tecnicidade e diálogo, nós procuramos, eu procurei separar muito as disputas políticas que havia, natural, muitas delas, às vezes, eu entendo, ultrapassavam, até buscando me atingir pessoalmente, em alguns episódios mais lamentáveis, eu fui atacado, inclusive, mas eu procurava fazer com que as pessoas entendessem o meu papel ali, de novo, um servidor de carreira, alguém que veio da área técnica, alguém que veio do governo do prefeito Eduardo Paes na Secretaria de Cultura, dialogando com o setor aqui do Rio, e que a gente queria continuar com esse trabalho, até em termos de amadurecimento pessoal, eu não levei nada para o coração, porque entendia realmente que os ânimos ali estavam acirrados, não por causa do Marcelo Calero, não por causa do Ministério da Cultura, porque havia pessoas e grupos políticos, e por conta de todo aquele desenrolar, estavam se sentindo injustiçadas, estavam se sentindo alijadas, e é natural que os ânimos fiquem acirrados num contexto como esse, então eu procuro ver as coisas hoje e o dia, até por conta do que nós passamos nos últimos quatro anos, com uma certa naturalidade e realmente fazendo esse exercício de não levar nada para o coração, mesmo quando os ataques foram mais abaixo da cintura, foram mais pessoais, procurar entendê-los dentro desse contexto maior, e, de novo, nós conseguimos fazer com que o Ministério fosse conduzido naquele período curto, prestigiando os servidores, trabalhando a tecnicidade e sempre com muito diálogo, assim que eu acho que a gente conseguiu vencer algumas barreiras, o Ministério tinha que funcionar, é aquela coisa que eu, citando novamente o Hélio Gaspar aqui, não preciso nem dizer que eu sou fã, mas citando o que ele sempre fala, a lojinha tinha que ser aberta, a quitanda tinha que vender suas frutas todos os dias e foi o que nós procuramos fazer, né? Aliás, posso pedir um pouco de água? Claro. É você estar sempre no teatro, né? Sempre, sempre. Toda semana eu vou a uma, duas peças. É, faz muito bem. Porque o secretário de cultura tem que estar na cultura da cidade. Vocês estão vendo que o Marcelo Calero é uma pessoa muito bem articulada e muito segura do que ele fala, do que ele diz e sempre, como ele fala mesmo, com muita calma, né, Marcelo? Às vezes, a gente sai um pouco do prumo. Marcelo, tentaram fazer com que o Brasil desse um passo atrás na questão LGBTQIA+, proibindo as uniões homoafetivas. O que você acha dessa proposta? Olha, Ilde, assim, o que nós vemos hoje, né? Uma tentativa muito grande de instrumentalizar certos assuntos a favor de determinadas correntes políticas. Então, muitos temas que precisam ser debatidos com civilidade, precisam ser debatidos à luz dos princípios constitucionais, eles estão simplesmente sendo usados para criar narrativas e, com isso, alimentar certos grupos políticos. A bola da vez é a união homoafetiva, ou popularmente chamado casamento gay. Está mais do que considerado pelo STF, pelas forças políticas, como um todo, que isso é uma questão absolutamente basilar, sobre a qual não há qualquer tipo de questionamento. Então, artificialmente, se cria uma questão para insuflar certos discursos. E o que nós vimos é que um certo segmento político se valeu de uma maioria circunstancial em uma determinada comissão da Câmara para trazer esse assunto e alimentar a sua narrativa. Narrativa essa que eu tenho certeza não encontra eco nem nas suas próprias bases, a não ser ali para uma meia dúzia de radicais que não conseguem ter essa visão humanista, civilizatória. Então, eu até tive algumas discussões com alguns amigos que falavam assim, ah, mas nós temos que vocalizar de uma forma mais assertiva esse assunto. Falei, gente, vamos pensar um pouco friamente, porque assim, isso não vai passar nas outras comissões, isso não vai passar no plenário, o STF não vai permitir que um absurdo desse entre em vigor, essa proibição do casamento. Então, será que eles não querem exatamente que nós tenhamos esse embate? Porque aí, nesse embate, eles se engrandecem. Será que no popular, será que a gente não está batendo palma para maluco dançar? Até que eles conseguiram essa vitória de pirro, conseguiram essa aprovação, mas do limão uma limonada. Embora isso seja muito, represente uma afronta novamente aos princípios humanistas, civilizatórios, aos valores constitucionais de 88. Ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma oportunidade da gente pedagogicamente mostrar à sociedade a importância que nós devemos dar à consolidação da conquista de certos direitos. Seja em relação à comunidade LGBTQIA+, seja em relação à luta antirracista, seja em relação às mulheres, para nós construirmos uma sociedade mais solidária, mais orgânica, mais justa, e que se não for esse o caminho, ninguém vai se beneficiar dela. Então, eu acho que esse episódio serviu para demonstrar que o copo é o meio cheio, o meio vazio, ao mesmo tempo em que há certos segmentos tão, de maneira tão agressiva, querendo que a sociedade volte ou que pessoas sejam estigmatizadas, às vezes até imagino invocando o próprio Cristo para isso, não sei que Cristo, Cristo que acolheu a prostituta, acolheu o publicano, que sentou-se à mesa com o publicano, o publicano era o cobrador de impostos, era a figura mais detestada da sociedade daquele tempo, então, ele faz, Cristo é o acolhimento, é o amor, o Papa Francisco tem reiterado isso em diversas falas, então, usar o Santo Evangelho e o nome de Cristo para endossar uma atitude como essa chega a ser patético, mas enfim, perdão pela digressão, eu falava que ao mesmo tempo que o episódio pode ser muito duro, e é claro que é, ele também demonstrou que existe sim um consenso na sociedade, ou se não um consenso, uma ampla maioria que consegue enxergar essa necessidade de avanço civilizatório. Você inaugurou na prefeitura a compliance, como secretário de governo do Eduardo Paes, o Eduardo tem um governo em que não surgem e não há qualquer escândalo relativo à corrupção, a gente não escuta falar, nenhum dos governos do Eduardo, e você organizou isso, o que você fez, como é que você atuou para fazer andar essa nova secretaria, secretaria com esse novo conteúdo? Perfeito, e assim, acho que o Brasil, desde o governo Dilma, começou a criar um arcabouço muito sólido em relação a mecanismos modernos de combate à corrupção. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a delação premiada, tão falada a delação premiada, surgiu inclusive nesse contexto, porque se viu a necessidade na administração pública de adoção de certas práticas que pudessem prevenir a corrupção. E a corrupção, ela está assentada sobretudo no conflito de interesses, quando o gestor público se vê numa situação em que tem alguma proximidade com algum interesse que esteja sendo gestionado na administração pública. Então, ali o prefeito nos pediu ainda, na campanha, que a gente fizesse um programa amplo, visitando todas as áreas da prefeitura e adotando medidas que pudessem mitigar, amenizar esses conflitos de interesse. E a partir disso, um programa de transparência e de digitalização dos serviços públicos. Na medida que você tem uma, digamos, uma fila publicada, você tem os mecanismos, os procedimentos ali publicados, tudo fica muito mais transparente, mais auditável, mais rastreável e, portanto, você diminui muito a possibilidade de corrupção. Porque eu sempre falo o seguinte, o desvio à corrupção é igual água. É igual esses golpistas. Água por quê? A água sempre procura um caminho para ela escoar. Os golpistas também, a gente vai lá, cria uma ferramenta para inibir o golpe pelo celular e tal, eles vão lá e criam outra ferramenta para ultrapassar aquele obstáculo. A corrupção e os corruptos adotam os mesmos procedimentos. Eles estão todo o tempo buscando mecanismos para burlar aqueles seguros que a gente vai colocando ao longo do caminho. Então, a ideia de ter um programa de novo de transparência, digitalização e integridade, diminuir os conflitos e as possibilidades de conflitos de interesses, deixar claros os procedimentos que os servidores teriam que adotar nesses casos e tratar a coisa pública de forma o mais republicana possível. Aquela coisa, o cidadão no Brasil, por conta de toda a nossa história de violência, de agressão, de injustiça e desigualdade, nós nos tornamos a sociedade do sabe com quem você está falando. Então, o antídoto para isso, que é tão deletério para nós como, digamos, evolução civilizatória, é a criação de parâmetros de regras claras e republicanas. Então, esse foi o mote da implementação do programa de integridade. E vocês criaram essas regras? Criamos essas regras, criamos o Programa Municipal de Integridade Pública, foi o primeiro no Brasil. Criamos, inclusive, foi curioso... O que quer dizer esse programa? Esse programa, ele visitava vários aspectos, desde, por exemplo, de uma agenda pública, você mostrar onde as autoridades estão, que já existiu no governo federal faz tempo, desde a lei de transparência, também fruto do governo de um, até elementos relacionados à licitação pública, por exemplo, você fazer uma pesquisa sobre os fornecedores com os quais a prefeitura está contratando. Então, é um programa bastante amplo, que vai desde o dia a dia, do cotidiano do servidor, até os procedimentos burocráticos que a prefeitura adota nas suas contratações. Às vezes, digamos, ações menores ou maiores, mas todas com um grande impacto. Então, esse programa, ele traz essas medidas de uma forma bem, quase que uma coleção de ritos, e o curioso que eu ia comentar é que no decreto que a gente cria esse programa, eu entendi por bem fazer um preâmbulo, porque o preâmbulo, você, como se fosse uma exposição de motivos, você dizia ali por que da prefeitura estar adotando aquele programa, qual era o raciocínio lógico por trás daquelas regras, por que que agora a prefeitura lançava esse conjunto de determinações, para as pessoas entenderem, porque sempre quando alguém me traz uma determinada sugestão no trabalho, é aquela pergunta que a gente faz, onde que você quer chegar? Qual é o resultado que você espera? Então, para que as pessoas entendessem que aquelas regras, elas tinham uma razão de ser, não era um capricho do prefeito ou do secretário, não se tratava de algo voluntarioso, uma das coisas que a gente tem que combater na administração pública é esse voluntarismo, esse capricho, é porque eu quero que seja assim, então, nesse preâmbulo, nós trazíamos a racional por trás daquelas medidas, e o pessoal ficava brincando, mexendo comigo, dizendo que só a Constituição e o decreto do Calero tinham um preâmbulo. Você lembra do preâmbulo? Eu lembro ao certo, assim, o texto, mas eu lembro que me deu um trabalho danado fazer aquele texto, porque eu falei tem que ter uma explicação, não adianta eu botar uma exposição de motivo porque ninguém lê exposição de motivo, eu botei preâmbulo e sugeri ao prefeito que nós colocássemos preâmbulo e colocássemos no decreto e publicássemos o preâmbulo de novo, para que todos entendessem as razões que a administração pública tinha para adotar aquelas medidas. Você tem uma carreira muito interessante porque você como diplomata chegou a servir no exterior, no México, depois você foi indicado por um antigo embaixador com que você eu acho trabalhou para trabalhar na prefeitura com o prefeito, né? E você foi encarregado de desafios muito difíceis como organizar a jornada mundial da juventude que concluiu com a presença do Papa, com aqueles eventos com milhões e milhões de pessoas e foram todos muito bem sucedidos. Depois você organizou os 450 anos do Rio de Janeiro, né? que também foi um ano bem concorrido de comemorações, de eventos, premiações, né? E por fim, só depois, é interessante isso, que só depois de você mostrar a sua competência em desafios tão difíceis, o prefeito, então, premiou você com a Secretaria de Cultura. E nessa Secretaria, galera, eu acompanhei isso muito, porque eu dedico uma grande atenção ao movimento, ao momento cultural da minha cidade, né? Você reformou dois teatros e inaugurou, você reformou o Museu da Cidade, você participou da criação do Museu do Amanhã, eu não sei se você chegou a inaugurá-lo, chegou e inaugurou, né? E várias coisas, programas de biblioteca interessantes, que eram várias bibliotecas pelo Rio de Janeiro inteiro, né? Mas quando o prefeito o chamou de novo, agora, já num outro mandato, ele lhe deu o compliance, não deu isso. E agora, você volta para você, me conta todo esse jogo, essa dança de cargos, como é que você vai mudando de funções? É, eu desenvolvi com o prefeito uma amizade muito genuína, assim, né? O prefeito é meu amigo, né? Nós trabalhamos juntos há 10 anos, como você bem falou, eu vim para o prefeito do Rio por conta do contato que eu tinha com o embaixador Laldemar, né? Eu tinha trabalhado na Rio+, e eu, por conta disso, estive próximo ao prefeito, depois fui para relações internacionais, trabalhei no comitê dos 450 anos e aí veio a Secretaria de Cultura. Apenas um parêntese de como nós realmente precisamos prestar atenção nas eleições, né? Porque nos quatro anos do governo anterior, nós, todos os programas que nós havíamos começado na Secretaria de Cultura foram descontinuados, e esse é um dos maiores males da gestão pública no Brasil, né? A descontinuidade de programas. A gente viu isso no governo Bolsonaro, né? Os programas mais elementares que já estavam consagrados, como o Bolsa Família, né? Foram descontinuados, né? Às vezes era uma mudança cosmética, mas que tinha um subjacente de mudanças também muito ruins, muito deletérias, né? Mas fechando esse parêntese, então, quando nós na eleição de 2020, o prefeito entendeu que ele precisava também fazer com que o Rio fosse exemplar nessas questões relacionadas à integridade pública e transparência. como eu havia adquirido uma expertise nesse setor, até a luz do que tinha acontecido no episódio do GEDEL, ele pede, então, que eu ajude no programa de governo sobre a cultura, e eu fiz isso, né? Em particular no que se refere ao audiovisual, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante, mas me pediu também que eu desenvolvesse um programa específico para essa área de integridade. Quando começa o governo, a gente pega uma gestão muito desorganizada, como você pode imaginar, né? O Crivella era o prefeito anterior. E o... Nós pegamos... Olha o que aconteceu, é que as pessoas às vezes esquecem isso, né, Eud? Mas o Crivella foi preso, faltando 10 dias para a posse do Eduardo. Então, assim, a cidade estava mergulhada num caos, como a gente viu diversas vezes, o próprio Estado do Rio, né? Então, naquele momento, acontecia também com a cidade, pela primeira vez, inclusive. Então, o prefeito se cercou ali daquelas pessoas mais próximas, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse círculo, né? Então, o deputado Pedro Paulo foi para a Secretaria de Fazenda e Planejamento, eu fui para a Secretaria de Governo, porque nós precisávamos trabalhar naquele momento inicial com coisas muito básicas. reconstruir, né? A cidade. E um processo, eu diria, e até por ser servidor de carreira, eu me dediquei muito a isso, de reempoderamento dos nossos servidores da Prefeitura. É o principal ativo que qualquer organização empresarial ou governamental tem, são as pessoas, né? São os talentos. E a Prefeitura do Rio tem talentos, tem muitas pessoas brilhantes e que têm um nível de responsabilidade enorme. Então, até motivar novamente os nossos servidores, fazer parte do nosso trabalho. Reconstruir processos dos mais básicos no dia a dia, nas rotinas administrativas da Prefeitura. Então, eu procurei essa visão que eu tenho de servidor, fazer com que ela me ajudasse nesses desafios que nós encontramos ali no primeiro dia. Eu lembro que na virada do Ano Novo, a posse, nem sei se já mudaram, mas a posse, acho que a próxima posse presidencial já é em outro dia, mas é o dia 1º de janeiro, péssimo. Então, eu lá no Réveillon, Réveillon da pandemia ainda, mas com o diário oficial ali no meu celular para ser publicado o primeiro diário oficial do Eduardo. E aí, eu me afasto para ser candidato à reeleição e esse foi um outro episódio porque eu fiquei muito reticente em ser candidato à reeleição, eu achei que já tinha me dado uma contribuição até eu demorei muito a assumir minha candidatura, trabalhar na minha candidatura e quando eu termino as eleições, eu fiquei na primeira suplência já na expectativa de assumir o mandato por conta dessas movimentações que são muito normais e o prefeito me mostra um pouco o que ele pensava ali da gestão nesse segundo ciclo dos dois anos finais desse mandato dele. já tínhamos ultrapassado aquela barreira inicial da reorganização do governo, da implantação de um programa de integridade, nós tínhamos o secretário Tony Chalita à frente que tinha sido o meu sub, ele estava à frente de todo aquele processo ali da integridade, as coisas estavam correndo bem e ele entendeu que havia um desafio ali na área da cultura a despeito do excelente trabalho que o secretário Faustino fazia, mas ele queria dar talvez um peso político maior de alguém com mandato para estar à frente da cultura que é um setor nevrálgico para a cidade do Rio de Janeiro. Nós somos a capital cultural do país, essa cidade vive de economia criativa, nós temos uma diversidade, graças a Deus, enorme nas nossas manifestações, então ele queria dar digamos um peso político à pasta da cultura e me fez o convite e eu com muito honrado aceitei. E quais são os seus projetos que a gente vai lembrar deles depois ao fim do mandato, como estou lembrando hoje dos anteriores? Quais são os seus projetos? Júlia, assim, nós temos uma vantagem no Rio que acaba sendo também um desafio, que é esse enorme parque cultural municipal, nós temos 54 equipamentos de cultura, entre teatros, museus, areninhas, bibliotecas, são 54, espalhados por toda a cidade. Isso é um ativo retumbante, mas precisa ser cuidado. Então, primeira coisa, até porque, assim, um equipamento público de cultura, ele facilita a vida do produtor, que não tem que pagar pelo espaço, tem um aspecto de fruição, claro, a nossa população tendo a oportunidade de fruir cultura, né? Então, novamente, nós estamos aqui com um programa de reforma e requalificação, modernização dos nossos equipamentos. Então, nós agora vamos fechar, por exemplo, o Teatro Zimbinsky e o Teatro que fica na Tijuca e o Teatro Ipanema, vão passar por reformas muito significativas. estamos agora terminando o ciclo de passar todas as lonas para areninhas. Então, esse ano, a gente já inaugurou a areninha de Vista Alegre, vamos inaugurar a areninha agora da Maré e depois a areninha de Guadalupe. Para o ano que vem vai ficar a areninha de Jacarepaguá e a areninha de Anchieta. Com isso, nós encerramos e todas as lonas terão virado areninhas. Isso é uma grande conquista. Teatro Carlos Gomes, que nós reabriremos em junho, passa pela sua mais completa e complexa reforma. No ano passado, eu estive com o presidente da Riúrbi fazendo uma inspeção de obra. E foi o teatro que apresentou a Gota d'Água. É isso. Aquele espetáculo maior musical brasileiro de todos os tempos. Naquela ocasião, já com Bibi Ferreira. Já com Bibi Ferreira. Então, é um teatro que tem uma história. A gente está até resgatando. Há muitas placas comemorativas de temporadas. A gente está fazendo um mapeamento, um inventário dessas placas. É uma obra muito cara, é preciso se dizer, mas o prefeito fez essa escolha política de fazer a reforma. Inclusive, dia 29, a gente vai fazer uma coisa simbólica, a gente vai fazer a colocação do novo aparelho de ar-condicionado, que é uma coisa... Eu estou falando disso porque eu achei particularmente curioso isso. A gente nem imagina por trás de um edifício o que tem de engenharia, de arquitetura e a gente vai ter que mobilizar diversos órgãos governamentais no dia 29, de outubro, porque vão colocar o ar-condicionado novo. Isso vai ser um evento quase que na cidade, porque vão ter que interromper todo o trânsito. Enfim, eu achei muito curiosa essa operação, por isso que eu estou mencionando. E, novamente, um programa de bibliotecas, porque o Rio acabou de ser agraciado com o título de Capital Mundial do Livro no ano de 2025. Eu apresentei essa candidatura na Unesco em maio e nós ganhamos. E por que eu falo das bibliotecas? as bibliotecas são, muitas vezes, a porta de entrada das pessoas na cultura. Porque a crueldade da nossa desigualdade no Brasil é tanta que, muitas vezes, as pessoas têm medo de entrar no teatro, porque acham que o teatro não foi feito para elas. Têm receio de entrar no museu. As bibliotecas, por terem maior capilaridade e as pessoas terem mais familiaridade com o conceito, elas são mais convidativas. Então, o nosso programa de bibliotecas que a gente chama Bibliotecas do Amanhã, nós estamos reformando e a Fê Comércio é uma grande parceira nisso, nós estamos reformando essas nossas bibliotecas nesse entendimento de que elas são porta de entrada para a fruição da nossa gente em coisas até maiores. E quando a gente fala de reforma, eu não estou falando apenas da requalificação física, da modernização do espaço, estamos falando de acervos, estamos falando de ferramentas eletrônicas, de acessibilidade e de programação sócio-educativa para que as pessoas enxerguem as bibliotecas como um local de encontro, um local comunitário. Então, nós estamos reforçando muito esse caráter comunitário das nossas bibliotecas de bairro. Nós temos 15 bibliotecas disparadas pela cidade. E ainda nesse contexto é uma das obrigações que nós compromissamos junto ao Unesco para essa efeméride do Rio Capital Mundial do Livre. E como é que vai ser esse Rio Capital Mundial? Nós estamos começando agora, nós temos, apresentamos para o nosso dossiê de candidatura, é um dossiê de candidatura igual a Cidade Olímpica, tá? Igual a Copa do Mundo. Igual a Copa do Mundo. Tivemos que apresentar ali o que a gente, ao que a gente se vinculava, se obrigava. apresentamos cinco eventos entre esse projeto de Bibliotecas do Amanhã, cinco programas, né? Bibliotecas do Amanhã, a Bienal, um programa que a gente está chamando de Book Parade, que é inspirado lá no Call Parade, né? Ah, tá. Um programa de distribuição de livros. Eu vou só explicar o Call Parade, são esculturas de vacas que são distribuídas pela cidade, projetadas, concebidas por artistas diferentes, alguns conhecidos, outros não, ou personalidades, e que dá muita alegria, injeta muita alegria na cidade. A ideia do Book Parade é fazer uma celebração dos nossos grandes autores e dos nossos grandes clássicos, espalhar pela cidade obras plásticas alusivas a essas figuras, né? Teremos uma iniciativa voltada para os jovens escritores, né? E teremos uma outra iniciativa dentre essas cinco de distribuição de livros nos transportes públicos da cidade. Esses são os cinco compromissos iniciais, só que a partir deles há uma série de desdobramentos na nossa interlocução com outras instituições. Editoras. Editoras, Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, que aliás foram grandes parceiros dessa candidatura, né? A candidatura contou com a parceria do SNEL, contou com a parceria da organizadora da Bienal, a GEL, enfim, GEL Eventos, perdão, contou com vários parceiros. Flupe, flip, todos eles. Flupe, flip, e agora a gente está trazendo, teremos uma reunião no início de novembro, novamente com esses parceiros, né? Portugal é um grande parceiro, os países africanos de língua oficial portuguesa, né? Também, a CPLP, né? De uma forma geral, endossou nossa candidatura, inclusive, lá na Unisco. Então, nós estamos colocando esses parceiros novamente numa mesa, contando para eles um pouco do que está no nosso dossiê, quais são as iniciativas que são obrigação, quais são os conceitos que estão por trás desse projeto comemorativo, né? Então, eu posso adiantar para você, nós temos aí sempre pensando na questão dos territórios, da formação, da juventude, por outro lado, em termos geográficos, a gente tem que pensar a escala do Rio, a escala do Brasil e a escala da lusofonia, né? A primeira cidade lusófona a receber esse título da Unesco é o Rio. Então, nós temos uma responsabilidade adicional por conta disso, né? Então, as bibliotecas estão no foco do nosso trabalho e os nossos programas de fomento. Eu falo deles com muita alegria, de porquê, na legislatura anterior, nós aprovamos a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, ambas de autoria da deputada Jandira Feghali. E a aprovação desses instrumentos é fundamental hoje para que nós tenhamos uma política de longo prazo para recursos em favor da cultura nos entes federativos, nos municípios e nos estados. nós fizemos nossos eventos em casa. O Rio foi a primeira cidade a fechar a lei Paulo Gustavo. Nos próximos dias nós já apresentamos o resultado dos editais da lei Paulo Gustavo. O governo federal abre a plataforma da lei Aldir Blanc 2 no dia 1º de novembro. Nós já vamos apresentar o nosso plano de trabalho porque nós já concluímos o ciclo de escuta da sociedade, fizemos a consulta pública, fizemos a consulta ao Conselho Municipal de Política Cultural e na primeira semana de novembro já iremos lançar os editais também da Lab 2. Eu estou aqui com os dedos cruzados para que nós sejamos a primeira cidade no Brasil a abrir esses editais. Enfim, essa parte do fomento é muito importante porque é dinheiro na produção artística. E é isso que nos mantém na vanguarda. É quando o Estado, no caso a Prefeitura, o órgão governamental faz essa opção política deliberada em favor da cultura. E o prefeito Eduardo Paes fez essa opção, apresentou isso ainda no seu programa de governo em 2020 como um compromisso que já vinha, claro, das suas outras gestões e tem cumprido. Porque, além desses investimentos federais que finalmente vão chegar, nós temos também o orçamento da Prefeitura para os nossos programas que, como eu dizia, se dividem basicamente em dois vetores. os espaços públicos de cultura e o fomento à produção. Claro que há nuances em cada um desses vetores. Nós precisamos olhar também para a rede complementar de equipamentos públicos, precisamos olhar para a formação de plateia, enfim, há uma série de elementos que, dentro desses dois vetores maiores, nós precisamos igualmente enxergar. A gente vê, pode perceber como a cultura é agradecida por isso, até naquele almoço que o prefeito fez para a ministra da Cultura, Margarete, estavam todos os grandes de todas as áreas da cultura do Rio de Janeiro. De Fernanda Montenegro à Amir Haddad, ao pessoal do samba, ao pessoal do funk, ao pessoal da favela, ao pessoal do livro, a família Barreto em peso do cinema. Então, é difícil conseguir isso, não é, Marcelo? Isso aí é muita... Quem são as pessoas no Rio de Janeiro que você classificaria como grandes estimuladoras da cultura da cidade? A pergunta é difícil. Olha, eu sempre falava o seguinte, mas há muito tempo que eu não falo sobre isso, mas por que o Rio de Janeiro é a capital cultural do país? Porque nós somos um cadinho, ou seja, um lugar onde nós temos várias tendências misturadas de várias origens e que, a partir disso, nós conseguimos desenvolver a vanguarda estética do país. Então, todos os grandes movimentos culturais brasileiros até hoje começam no Rio de Janeiro, é a nossa grande caixa de ressonância. Claro que eu não estou dizendo aqui que não existem movimentos que surjam em outras cidades, é evidente que sim, mas no Rio é onde há a maior repercussão, no Rio é onde há a maior ressonância. Ainda? Ainda, Yud, ainda. Por mais que hoje isso é muito saudável, haja diferentes polos culturais, é no Rio que esses movimentos acabam ecoando, porque aqui eles encontram um reflexo local. porque como nós somos tão diversos nas nossas origens, sempre existe uma certa ou familiaridade ou aderência a um movimento que já existe aqui. Então, é claro que, de novo, é o cadinho da cultura. É o cadinho da cultura. E nós precisamos alimentar essa diversidade investindo em programas que consigam chegar, fazer com que o recurso público chegue na ponta. Tem um programa que a gente desenvolveu lá em 2014, que é o Programa de Ações Locais. Eu sou muito fã desse programa, foi desenvolvido pela doutora Lia Barom. Ele, naquele momento, era uma experiência inovadora, porque otorgava recursos públicos para pessoas físicas, cujos projetos culturais já existiam, ou seja, era uma premiação, e que tinham grande repercussão sócio-comunitária. A gente conseguiu, a partir desse programa, fazer um grande mapeamento de iniciativas culturais e o que nós enxergamos foi que essas iniciativas de menor porte, para as quais um financiamento, às vezes, em volume de recurso bastante menor, já faz toda a diferença, eram elas que faziam com que essa vanguarda estética carioca pulsasse e se expandisse. como um grande movimento do universo de expansão permanente, você tem que alimentar o núcleo, e o núcleo está nos territórios, está nos bairros, está nas esquinas, então, se o poder público não consegue enxergar, ele acaba matando a galinha dos ovos de ouro. É verdade. Então, nós precisamos chegar ali na ponta, e também sem o... eu acho que uma política pública de cultura tem que ser integral, abrangente e não preconceituosa, no sentido de que ela tem que calibrar bem os recursos que você destina a quem está começando, a quem está fazendo na ponta, aos chamados já consolidados, e por que eu falo com muita tranquilidade disso, porque a indústria cultural é intrinsecamente deficitária, isso no mundo todo, no mundo inteiro, nós temos que, sim, ter uma escolha política da sociedade deliberada em favor da cultura no sentido de outorgar financiamento e fontes de recursos. Então, assim, nós procuramos fazer esse calibre abrangente, esse leque abrangente de iniciativas para que o Rio continue pulsando como caixa de ressonância. É claro que a gente tem a competição de São Paulo, por exemplo. A grana está em São Paulo, o dinheiro está em São Paulo, mas a criatividade está aqui no Rio. Os paulistas vão me detestar por eu falar isso. A gente tem que ter alguma coisa, vocês me desculpem. É isso. Mas é que vem, eu acho, de todo esse arcabouço intelectual que as próprias universidades presentes aqui na cidade foram capazes de construir os grandes centros de pesquisa, por sua vez, vem do fato da centralidade política, que o Rio de Janeiro ostentou e ostenta. E agora, de novo, eu acho que também nós, como prefeitura, ao longo das décadas, com o interregno, claro, com a lacuna do Crivella, mas desde a gestão do prefeito Marcelo Lencar, quando foi criada a Rio Filme, passando pelas gestões brilhantes de cultura do prefeito César Maia, com a Helena Severo e outros secretários, depois do prefeito Conde e chegando até a nós, o prefeito Eduardo Paes, foi, eu acho que é um símbolo de política pública exitosa, que a despeito dos governos permaneceu como uma política, claro, com a vontade política dos governantes, dos líderes, em cada momento, mas que permaneceu como um crescendo. Essa rede que eu comentava, de equipamentos de cultura, foi criada pela Helena Severo, na década de 90, no prefeito César Maia, sem dúvida alguma, a melhor secretária de cultura que a gente já teve nessa cidade. Então, é uma construção permanente de legado. Isso é bonito de ver num país em que há tantas interrupções de programas exitosos por vaidades políticas, num país em que a cultura ainda é tratada de uma forma geral, de uma maneira muito precária, vista às vezes como perfumaria, como algo supérfluo, enquanto na realidade é uma base, inclusive, de avanço civilizatório. A César Grand Rio já fez uma pesquisa muito interessante sobre o papel da chamada ambiência cultural na melhora dos índices acadêmicos dos alunos. Quando o aluno está dentro de um contexto cultural sólido, em que ele tem acesso a uma biblioteca, a um museu, quando ele mesmo consegue ser um agente de produção cultural, a performance acadêmica dele é significativamente melhor, maior, mais completa, mais consistente, vai formar um cidadão mais completo, mais preparado, mais experiente, mais seguro de si, mais maduro. O quanto isso é importante, né? Então, essa visão de cultura como um bem permanente e em especial na nossa cidade, que é a capital cultural do Brasil. você anteriormente, você fez uma comparação do Bolsonaro com o Crivella, que ambos desconstruíram a cultura, né, em níveis diferentes, né, durante suas gestões. Você acha que isso tem a ver com certo fundamentalismo religioso, religioso, um compromisso com religiões específicas ou seitas e que abjetam a cultura? Eu acho que isso tem mais a ver com uma instrumentalização da boa vontade das pessoas em desfavor de aspectos civilizatórios. Eu colocaria dessa forma. a gente vê a instrumentalização de discurso, ou a distorção, melhor dizendo, de crenças religiosas para fazer com que elas se adequem ao discurso preconceituoso, discriminatório, né, então, como eu falava, é você colocar o Evangelho de Cristo como um instrumento a favor da discriminação de pessoas. Isso é inacreditável. Isso parece uma coisa meio que medieval, quando você usava os evangelhos para justificar a matança de seres humanos. Então, é impressionante que em 2023 ainda haja espaço para esse tipo de discurso e mais do que isso que ainda haja pessoas que o repercutam, né, mas em todo caso eu acho que a gente combate esse tipo de iniciativa com a verdade, com a clareza, eu também me recuso a tratar as pessoas de forma infantilizada, né, pessoas que estejam dispostas a ouvir a nossa, pode até não concordar, ninguém é obrigado a gostar do Eduardo Paes, do Marcelo Calero, do Lula, vamos desgostar pelos motivos corretos, não por mentiras, né, e da mesma forma quando alguém surge com um discurso baseado na religião para pretender discriminar alguém ou combater a cultura, acho que nos cabe mostrar o outro lado disso, né, mostrar a verdade, né, mostrar que o Cristo é um Cristo acolhedor, né, que o Cristo é alguém que lá nos idos de dois mil anos atrás já falava de igualdade social, da necessidade de empoderamento da mulher e tudo isso, né, então, revolucionário nesse sentido, portanto, né, aquela coisa, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, né, então, eu vejo que a religião muitas vezes é instrumentalizada em favor de um discurso, de uma narrativa política de extrema direita, mas se nós olharmos com lupa os valores que estão na religião nada tem a ver com os discursos que surgem pretensamente a partir dela e acho que nos cabe mostrar de forma muito objetiva por que que esse lastro simplesmente não existe. Nós temos mecenato no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, empresas ou empresários ou pessoas, indivíduos que aportam recursos de uma maneira generosa para a cultura? Temos, talvez menos do que poderíamos ter, mas temos. se a gente fala aqui de algumas figuras e o professor Carlos Alberto Serpa, por exemplo, trabalha que desenvolve na Fundação Sesgan Rio sem a utilização de qualquer mecanismo de incentivo fiscal, ainda que eu também não tenha o menor problema de usar, porque o mecanismo de incentivo fiscal existe para ser usado, dá trabalho de ser usado, então tem gente que menospreza ou desaprecia empresas, mas eles usam o incentivo fiscal, qual o problema? Tem que usar mesmo, isso é uma escolha política, usar o incentivo fiscal também é uma escolha política, porque você está colocando a reputação da sua marca junto de um projeto cultural, então eu não vejo de maneira preconceituosa, mas o mar, por exemplo, e o Museu do Amanhã são casos em que nós temos aportes significativos, seja de obras de arte, seja de recursos de pessoas físicas, de mecenas, que nos ajudam a manter aqueles museus, então existem sim, mas é claro que é incomparável com a cultura que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há um motivo inclusive de vaidade pessoal às famílias terem seus nomes lá nos museus, nos grandes museus, no MoMA, no Smithsonian, como famílias doadoras, nós ainda estamos um pouco distantes disso, mas eu tenho fé de que o caminho é esse. Mas o que falta para isso? Motivação, campanha, convencimento? Eu acho que na medida em que nós estamos avançando na governança das instituições culturais, nós teremos ambientes mais propícios ao surgimento de mais mecenas. Ainda há no Brasil muita desconfiança quando se faz uma doação, isso a gente vê no dia a dia, porque desde a campanha do agasalho, quando você doa lá seus casacos, seus cobertores, tem muita gente que a gente ouve isso, será que vai mesmo para quem deve ir? Existe a desconfiança. Existe uma desconfiança. Então acho que cabe a nós criar mecanismos de governança para deixar as pessoas cada vez mais confortáveis de fazerem essas doações. Hoje existem dinâmicas de governança, de gestão de instituições culturais muito avançadas. Recentemente se aprovou, por exemplo, a lei do endowment, que é a constituição de fundos para a saúde financeira dessas instituições. foi no final de 2018, salvo engano, que essa legislação foi aprovada. Então nós estamos construindo aos poucos esses mecanismos que vão estimular essa cultura de mercenato. A sua campanha, você é um homem muito bonito, não preciso dizer, porque está todo mundo vendo, mas a sua campanha explorou muito, pelo menos no Instagram, esse aspecto. você era visto fazendo ginástica em situações do cotidiano e tinha minutos que parecia a novela da Globo em que os homens são mostrados, exibidos. E isso é um marketing da atualidade, as pessoas querem ver a beleza, isso lhe deu votos. E o dia, como é que eu vejo isso? as redes sociais elas têm esse condão de aproximar figuras públicas, sejam políticos ou artistas, da sociedade como um todo. E, claro, que quando acontece essa aproximação é natural que as pessoas queiram enxergar essas figuras públicas para além dos seus trabalhos cotidianos. e é natural também que dentro dessa visão de proximidade exista um aspecto ou outro que você acaba servindo como ponto de contato. eu vejo isso quando a minha equipe de comunicação me trazia testava os meus limites digamos assim me trazia alguma alguma publicação um pouco diferente eu via sempre de forma muito racional como uma forma de trazer as pessoas para outros conteúdos. talvez seja esse ponto de contato inicial mas a gente nunca perdendo também o propósito que existe ao nós nos apresentarmos quando eu me apresento como uma figura pública que tipo de elementos eu procuro ter nessa minha liderança. Então eu vejo de forma existem situações mais engraçadas do que outras Então vamos falar das engraçadas porque é isso de forma muito natural eu vejo de forma muito natural as pessoas querem entender melhor como é que é meu cotidiano tem gente que reclama que eu nunca mostro a minha casa mas eu você tem fã clube? parece que sim mas o pessoal vem quando eu publico alguma coisa o pessoal faz elogios eu me sinto muito envaidecido mas sempre tentando entender um propósito maior então às vezes por exemplo nós temos que chamar atenção para determinado prazo da secretaria que está vencendo então a gente fica porque política é um assunto chato política é chato as pessoas estão lá com seus afazes e de novo é muito natural isso porque você está lá pressionado pelo seu trabalho pressionado pela sua família transporte que é difícil a vida cotidiana é difícil então as pessoas recorrem às redes sociais para terem um momento lúdico um momento de prazer um momento de esparecer de não ter que raciocinar muito então é natural que a gente também busque interagir nesses espaços e às vezes a gente tem um assunto mais sério para tratar nós fazemos uma isca outro dia eu lembro que a gente tinha que falar sobre os editais da Rio Film cujo prazo estava chegando no fim não os editais da Lei Paulo Gustavo o número de inscrições ainda estava meio que patinando depois foi ótimo fomos recordistas de inscrições mas naquele momento a gente estava temeroso e eu tinha feito um vídeo da minha natação aí o pessoal do marketing falou vamos abrir o vídeo mostrando você nadando e depois você chega e fala vai ter biscoito sim biscoito é quando a gente chama mostra faz uma coisa assim mais de aparência vai ter biscoito sim mas eu preciso dar um recado antes os editais as inscrições estão se encerrando daqui a tantos dias precisamos que você apresente sua inscrição e tal e deu super certo porque as pessoas começaram a ver o vídeo por conta lá da natação e no meio eu entrava com esse recado mais institucional e por isso porque a política é um assunto chato é um assunto pesado a burocracia ou essa coisa do prazo e tal às vezes pode ser algo um pouco mais desinteressante então cabe a nós também criarmos ferramentas para que esse assunto fique mais motivador qual é a parte mais espinhosa da sua missão na cultura da cidade Nilde assim o mais difícil é que o Rio é pródigo em bons projetos culturais em projetos que merecem a nossa atenção como poder público que precisam ter mecanismos de existência e sobrevivência assegurados muitas vezes mas o cobertor é curto então muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis e muitas vezes o que acontece é que um determinado projeto vai demorar mais a ter algum tipo de amparo algum tipo de subsídio público vai demorar mais a ter uma determinada conseguir pauta em um espaço público então são escolhas diárias muito difíceis que nós fazemos na gestão da cultura no Rio de Janeiro e com essa iniciativa com essa missão como eu lhe falava de calibrar os diferentes e absolutamente legítimos interesses em relação a construção de orçamento em relação ao diálogo em relação a formatar uma política pública que seja um só tempo ampla abrangente mas que também seja efetiva que colabore para o engrandecimento da cadeia de cultura carioca como um todo e não apenas de um setor ou não apenas de um nicho o que eu mais ouço por exemplo alguns setores falam assim nós queríamos um edital específico para o nosso setor isso é muito difícil porque se eu faço um edital específico para um determinado ritmo não vou acitar nenhum para ninguém se sentir atingido o outro ritmo vai querer também e o outro vai querer também e aí como é que eu como é que eu lido com uma situação como essa então a riqueza do rio demanda escolhas a riqueza e diversidade cultural do rio demandam escolhas que às vezes são muito complexas e como é que eu lido com essa situação tratando de ter um processo decisório que reflita essa complexidade da nossa diversidade cultural na minha mesa de decisão estão pessoas de diferentes trajetórias diferentes caminhos de vida que me fazem como gestor enxergar às vezes os pontos cegos do meu processo decisório e eu lembro que eu fui muito impactado há mais ou menos uns cinco anos eu assisti tive a chance de assistir uma palestra do Obama ele já não era mais presidente claro e ele foi dar uma palestra em São Paulo e eu fui e ele falou exatamente isso que quanto mais diverso o seu processo decisório é quanto mais você tiver pessoas de diferentes origens contribuindo para a sua decisão mais acertada ela vai ser menos chance de erro você terá porque você terá contemplado diversas visões a decisão a responsabilidade é sua e eu não me furto a responsabilidade eu sempre falo por exemplo em relação aos processos de consulta pública que nós fazemos eles são absolutamente válidos e necessários mas eles não podem ser um fim em si mesmo e eles não podem fazer com que o gestor se exima da sua responsabilidade de tomar a decisão final então o que eu procuro fazer é a decisão às vezes é difícil mas o processo decisório ele é muito fluido porque ele inclui muita gente você mencionou a gestão da secretária Helena Severo que realmente ela conseguiu realizar muita coisa até até mesmo quando ela foi secretária estadual ela reformou o teatro municipal então mas uma uma tônica em que a Helena sempre tocava e insistia era a transformação da cidade através da cultura e dava como exemplo inclusive em termos econômicos ela dava a cidade de Barcelona como o exemplo que ela buscava seguir o Rio de Janeiro depois desses anos do fatídico governo anterior tanto local na cidade como nacional nós viramos uma cidade muito empobrecida viramos uma cidade com o centro da cidade transformado à noite num grande dormitório e mesmo as calçadas dos bairros elegantes da zona sul povoados com pessoas em estado de pobreza absoluta necessitando de ajuda de apoio de todo tipo de apoio qual é o projeto cultural existe esse projeto cultural que tenha o mote e o moto de resgatar o social no Rio de Janeiro olha Ildi assim o investimento em cultura por si só ele já tem realmente esse esse condão primeiro que ele emprega muita gente de diferentes trajetórias de diferentes qualificações informações né você traz esse aspecto formativo é e você muda a vida dos bairros né porque de novo quando você tem por exemplo uma areninha vamos pegar aqui a areninha de Acrepaguá a gente vai lançar a licitação amanhã até o entorno do lugar ele se torna vivo né ele se torna pujante né porque você tem novamente ali o bar o pipoqueiro o pessoal do quiosque é o motorista de táxi é o Uber então assim é eu vejo a cultura como um grande vetor de desenvolvimento seja local seja em termos de cidade agora o Reviver Centro por exemplo que esse grande projeto que o prefeito Eduardo Paz criou pra trazer o a moradia novamente pro centro né ou que as pessoas voltem a morar no centro é volte a ser um bairro residencial residencial a cultura tá como um dos pilares disso não apenas por conta dos equipamentos que nós temos lá instalados mas também pela possibilidade de transformação de lojas fechadas em ateliês em bares inclusive a prefeitura está pagando subsídio para isso né houve a inscrição aí de mais de 100 projetos de lugares que podem receber esses equipamentos culturais novos né porque a cultura faz com que esses esses quarteirões esses bairros possam florescer novamente é em tempos de inteligência artificial a gente vê que a cultura vai sempre permanecer porque é fruto genuinamente da criatividade até a inteligência artificial vai ter que ser alimentada por um ser humano que vai avançar cada vez mais a partir dos elementos que compõem o seu legado civilizatório né então eu vejo isso com muita clareza sabe a cultura como nesse lugar de fomentar o desenvolvimento local mas eu sempre falo uma coisa também eu coloco uma vírgula e falo o seguinte embora os investimentos em cultura tenham essa propriedade de gerar pujança econômica nós não podemos justificá-los por conta disso me explico é importante investir na cultura porque é importante investir na cultura a cultura é a força motriz dos avanços civilizatórios humanistas numa sociedade ela que nos tira da zona de conforto ela que faz com que a gente pense mais à frente que a gente pense nas nas contradições do nosso cotidiano nas injustiças que a gente testemunha ela tem essa esse conjunto de experiências sensoriais que faz com que nós possamos evoluir por si só a cultura já se justifica como investimento se nós queremos ter uma sociedade mais evoluída mais amadurecida mais inclusiva né então temos esse aspecto econômico mas não podemos deixar de sublinhar que o investimento em cultura se justifica porque é investimento em cultura vamos dar uma parada eu queria tomar um cafezinho você não quer não? eu quero vamos pedir a ele? eu tinha perdido um pouco tem que botar mais uma aguinha pra ele ele deve estar com a garganta eu tinha perdido um pouco o sotaque do Rio pelo meu tempo em Brasília e no México mas foi ficar dois meses aqui voltou meu irmão tem o sotaque muito forte eu ganho o sotaque do lugar se eu mudo pra um lugar já vai rapidinho um instantinho a gente começa a falar eu passei a falar espanhol mexicano eu falava espanhol muito ibérico por conta da minha avó minha avó que me ensinou espanhol minha família é espanhol aí você tem o tipo espanhol e aí o meu espanhol é muito espanhol aí eu fui pro México hoje eu não sei falar de francês é mesmo o México é mais como? catarito catarito não sei falar diferente posso pôr o microfone eu adoro o México você gostou do México? é o meu segundo país é uma maravilha não é? eu adoro o México a história deles é fascinante a história pré-colombiana tudo o dia a dia é um país assim e a convivência dos indígenas ali mantendo todas as características e eles estão na arquitetura na decoração nas cores nas cidades em tudo e aquele sincretismo das igrejas que misturam frutos com santos com tudo aquilo é tão lindo é maravilhoso eu fico muito emocionado com a cultura do México toda vez que eu vou lá eu tenho um barato assim então foram anos muito felizes da minha vida e eu fui para o interior eu fui a Tiapas nossa você pegou terremoto? peguei um terremoto foi horrível é? muita coisa chata você você nasceu na Tijuca né? Tijuca mas seus seus avós vieram da Espanha né? Espanha e Portugal a mais Espanha eu tinha uma figura eu tinha uma figura muito incrível na minha vida que foi a minha avó Dona Carmen que eu acho que o jeito de viver dela de ver as coisas me impregnou muito sabe? que lugar da Tijuca que vocês Uruguai? Uruguai ah da Uruguai bem movimentada a Uruguai muito movimentada você tem que ir na Casa Azuzo Anjo tem que ir na Casa Azuzo Anjo ela tem exatamente essa possibilidade de como é que se diz fazer um bairro fruir sim fazer um bairro vibrar sim porque ela fica ali no largo da usina sim que é uma área que não tem nada de cultura nada 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 querido Marcelo Calero eu fico tão feliz de ter você no nosso Estúdio Azul muito obrigado falando com tanto equilíbrio e nos dando tanta esperança em relação a cultura do Rio de Janeiro você já me deu aqui uma revelação que é o Rio de Janeiro ser a capital mundial do livro em 2025 agora eu quero outra vamos lá que teatro o que é que vai acontecer em que que nós vamos bombar em breve na sua gestão olha Ildi a gente tem pela frente muitas entregas o ano de 2024 vai ser de muitas entregas no primeiro semestre vai ser praticamente um teatro atrás do outro e nós temos inclusive parcerias muito interessantes vamos reabrir o teatro dos Correios centro cultural dos Correios vamos reabrir o teatro Carlos Gomes vamos reabrir o teatro Zimbinski vamos reabrir o teatro Ipanema com o mesmo nome teatro Ipanema com o mesmo nome a gente está tem uma homenagem que deve ser feita aos grandes idealizadores daquele teatro Rubens e Ivan é isso Rubens Correia que foi o ator extraordinário e que viveu o monólogo que foi um sucesso absoluto da sua carreira o diário de um louco e o Ivan de Albuquerque que era seu sócio também era um homem de teatro um grande produtor e que também foi ator é isso então tenho homenagens a serem feitas nós precisamos olhar também essas figuras que nos deixaram faz pouco tempo não vou dar nenhum spoiler não mas o prefeito Eduardo Paes pediu que nós estivéssemos muito atentos em fazer nomear os nossos equipamentos de forma também que a gente possa eternizar o nome dessas grandes figuras que compuseram não apenas o teatro do Rio de Janeiro mas o teatro nacional então nós estamos de olho ah esse spoiler ele não vai nos dar não adianta chaleirar bajular que ele não é disso não é isso Marcelo me dá um abraço grande na sua mãe que grande mãe companheira amiga dos amigos que é a Tereza viu muito obrigado e um prazer ter você aqui comigo quero ter de novo quero ter ao final do governo que eu quero aqui um relatório para ver se você fez tudo isso que você já falou que vai fazer é isso com certeza com certeza muito obrigado de mais uma vez pelo convite obrigado